Aconteceu durante toda essa semana aqui no auditório da Semagre um treinamento com alunos e também produtores rurais da nossa região sobre o manejo e melhor alimentação para bovinos leiteiros. Estamos aqui com a Kellen Lazaretti, que é médica veterinária e também instrutora do curso. Kellen, fala pra gente um pouco sobre o que os alunos receberam para poder, assim, estar dando mais qualidade e rendimento para o nosso rebanho. Bom dia. Durante toda essa semana nós procuramos focar na instrução dos produtores e alunos a questão da digestibilidade dos ruminantes, dos animais, quais alimentos fornecer, como classificar e escolher os alimentos para os animais leiteiros, focado exclusivamente nessa categoria. E também falamos bastante sobre a importância da utilização dos minerais, formação de pastagem e algumas alternativas de suplementação de volumoso para a época da seca, como a silagem e cana com ureia. A Secretaria de Agricultura se preocupa em capacitar os produtores para melhorar o rebanho e ter resultados positivos. Levar conhecimento. Eles estão aqui uma semana, 40 horas, dentro da sala de aula, aprendendo a fazer a alimentação correta de cada categoria do gado. Por exemplo, na lactação, na gestação, as vacas consomem uma quantidade e um tipo de ração. Então, eles estão aprendendo tudo isso aqui. Isso aí vai trazer conhecimento para eles e vai baixar o custo de produção também. Porque o produtor vai sair daqui capacitado, tem condições de chegar na sua propriedade e colocar em prática o que eles aprenderam aqui nesse curso. A gente, como Secretaria de Agricultura, a gente está buscando trazer essas tecnologias para ser implantadas nas pequenas propriedades.